Fala galera, tudo bem? Espero que sim. E hoje galera o vídeo vai ser o que você pode estar fazendo para estar fogueando seu coleira, seu papacapim e os principais erros que a gente comete na hora de foguear a ave, né? Então bora lá para o vídeo! Então galera, o vídeo de hoje vai ser esse. E tem muitos colegas perguntando aí como fazer para levantar seu coleira, seu papacapim, fazer cantar, foguear ali que o passarinho não está vindo bem. Então isso aí que tem que observar é o próprio criador, a sua ave aí. Por quê? É que esse negócio de manejo de passarinho vai muito de passarinho para passarinho. Tem um que aceita o manejo e tem outro que não. Vou dar uns exemplos aqui. Eu tinha uma papacapim aqui que já saía de muda cantando. Você podia arrastar ela para a rua, botar de cara, já saía cantando. Mas eu notei que ela não gostava de mato. Quando eu começava a cantar, que eu saía com ela no mato para dar uma fogueada, ela voltava fria para casa. Não cantava no mato e voltava mais fria. Aí eu percebi que ela não gostava de mato, não gostava de sair no mato. E isso deve ter algum trauma ali que tomou do antigo dono dela, né? Tomar algum susto no mato. O cara não levava para o mato assim, o passarinho não costumou cantar no mato. Aí eu notei isso. Quando eu levava ela para o mato, ela voltava fria. Aí isso é um erro da gente. A gente não conhece a ave. A gente acha que vai estar levando no mato para foguear ela e ela não gosta de cantar no mato. Aí vai estar gelando ela. E já tem outro exemplo aqui que não. Eu tenho uma coleira aqui, a Loki, que ela pode estar fria. Eu saio no mato com ela, mesmo que ela não cante lá, mas ela já volta mais quente para casa. Eu chego lá no mato, ela já começa a foguear, começa a chamar bastante. E quando chega em casa, ela volta cantando. Aí essa gosta de mato. Essa gosta que eu leve para o mato para foguear. E outros exemplos. A maioria das vezes, assim, para você esquentar um passarinho, você bota um nizinho na gaiola, bota uma raizinha para puxar. Igual tem aqui o exemplo. Aí fogueia bastante. Um voador, né? Que a maioria dos coleiros aí para pôr capim gostam de estar no voador para foguear. Mas eu tinha outro coleiro aqui, que era só eu botar ele nesse voador em cima aqui, ó. Onde o B13 está. Ele gelava também. Ele estava cantando bem em casa. Era só colocar no voador, o passarinho gelava. Eu notei também que ele não gostava do voador em cima aqui ou do lugar na casa, né? Ficar aqui na sala. Porque eu tinha um coleiro aqui também que era assim. Aqui na sala eu não cantava bem. Quando eu jogava ali na cozinha, ali para fora, já cantava bem. Um tisil que eu tinha aqui também era assim. Não cantava de jeito nenhum de ler de casa. Ficava chamando muitos, ficava pulando, mas não cantava. Quando eu tirava para a rua, já saía cantando. Mas assim, quando não estava na ordem dele, o passarinho quando está naquela ordem dele, aí onde você leva assim, a maioria das vezes, vai cantar, né? Mas quando ele estava começando a cantar, ele não cantava nem de casa aqui. E outro exemplo também. O macho quando está voltando de muda, ele pode estar cantando pouco. E se você tiver uma fêmea aí que já está muito quente, muitos aí não vão cantar do lado da fêmea. Aí isso é um erro que a gente comete também. Deixar o macho do lado da fêmea com a fêmea quente. Aqui mesmo é um exemplo aqui, ó. Minha fêmea aqui, fica aqui dentro, ó. Onde que elas criam aqui, ó. Fica aqui a fêmea. Soltar o coleiro buguelo aqui que está galando. E uma papacapinha ali em cima. O buguelo já não importa de estar aqui dentro. Ele canta normal. A fêmea é quente, a fêmea é criando, canta normal. Mas eu tenho um coleiro aqui que se eu deixar aqui dentro, não canta. Só vai cantar quando está na ordem mesmo. Porque a fêmea está quente, chamando, a fêmea é pronta. E o coleiro não está pronto para a fêmea ainda. Aí ele não abre canto. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tiro ele daqui de dentro, coloco lá para fora. Até ele firmar, abaixar o espigão, entrar na ordem dele. Aí eu posso trazer aqui para dentro de novo. Que aí ele vai cantar. Mas ele aprontar aqui dentro. Ele firmar, ele começar a cantar aqui dentro. Ele não começa. Tem que tirar daqui e colocar para lá. E outro exemplo aí é coleiro de roda. Tem um colega aqui mesmo, o André. Tem um coleiro chamado Thor. Que várias vezes, assim, no começo de campeonato. Ele trouxe o coleiro em casa aqui. O coleiro não deu um canto. Trouxe na rua aqui, não deu um canto. Mas levou para o torneio e ganhou o primeiro lugar lá na primeira roda. Levou o passarinho frio. Mas o passarinho já é de roda. O passarinho gosta de cantar na roda. Chegou lá, pegou o primeiro lugar. Foi campeão lá em Jundiaí. Em 2019, 2018 foi vice. Agora está puxando lá em São Roque. Está a líder do campeonato lá. Ele trouxe aqui, acho que na quinta-feira. Antes de começar o campeonato. O passarinho chegou frio, não cantou. Levou domingo, ganhou a roda. É um passarinho que já é acostumado naquilo. Gosta de cantar na roda. Aí o que a gente pode estar fazendo aí? Você tem que observar a sua ave. O que ela gosta e o que não gosta. Tipo assim, sua ave está do lado da fêmea. A fêmea está muito quente. Chama a dele. Se o passarinho não está abrindo o canto. Afasta ele da fêmea. Coloca o mais distante possível. Observe se o passarinho vai ficar mais fogoso longe da fêmea. Vai começar a chamar ela. Vai começar a cantar. Aí você sabe que o passarinho tem que estar afastado da fêmea para abrir canto. E tem outros que não. Tem outros aí que só vai abrir canto do lado da fêmea ou ver na fêmea. Já teve muito caso de uns colegas aí. Que só fez o passarinho cantar mostrando a fêmea. É o passarinho que ali a gente fala que já é dependente de fêmea, né? E eu observo também se aquele ponto que seu passarinho está na casa não está causando algum transtorno para ele. Vai ser troca ele de lugar, troca de parede. Às vezes troca de gaiola, bota na passeadeira. Que tem passarinho que gosta mais de cantar na passeadeira. E coloca na varanda, coloca na sala. E eu observo onde vai ser melhor para o passarinho. Onde ele vai se sentir melhor ali para estar cantando. Para estar abrindo ordem ali. Isso daí galera, tudo observação do próprio criador. O próprio dono da ave. Que às vezes a gente adquire uma ave de alguma pessoa. Ele não passa a mexida. Ou não sabe o que a ave gosta. Aí a gente tem que ir testando, né? Mas quando você adquire de alguém aí que já passa os manejos ali. Aí é bem mais fácil. O cara vai falar. Não, esse coleira ele não canta. Não abre canto perto da fêmea. Aí você já sabe. Você vai colocar longe. Aí o passarinho gosta de passear. Aí o passarinho sai da muda. Você já começa a passear com ele. Aí ele já abre ordem mais rápido. Aí isso aí tudo é observação do próprio criador, né? E tem várias dicas aí no YouTube ensinando como foguear a sua ave. Mas tem que ver se a sua ave vai gostar daquele manejo, né? Que não é sempre o mesmo manejo que vai servir para mim e vai servir para você. Ou mesmo vai servir para uma ave minha e não serve para outra ave. Igual eu tenho várias coleiras aqui mesmo que é diferente. Algumas gostam de cantar do lado da fêmea, outras não gostam. Outras abrem ordem em qualquer lugar que tiver. Outras já não. E tem outros também, galera, que gostam que você está fornecendo para eles sementeira ali. A braquiara, a marmelo. Que faz foguear também, né? Porque elas percebem que está começando a temporada. Começa a aparecer aquela abundância de alimento, de sementeira. Uns aí, como eu comentei, colocam um ninhozinho. Colocam uma raizinha para o passarinho puxar. Que vai estar estimulando a ave a aprontar. Ela sabe que está começando a temporada, né? Outro vídeo que eu fiz também, negócio de alimentação. Na gaiola, assim, você espalhar bastante alimentação na gaiola do passarinho. Que é a abundância de alimento aí que faz ela esquentar também. Que ele aprontar para criar. Aí tem vários manejos aí, né? De estar levantando o seu passarinho. E tem outras dicas aí, igual eu dei aí, né? Tem que estar observando. Para ao invés de tentar levantar o seu passarinho, você vai estar gelando mais ele, né? E o uso de medicamento aí, de vitamina. Então, se o seu passarinho não estiver pronto ainda, na ordem dele ali, ou não tiver começado a cantar, medicamento nenhum vai fazer ele cantar. O passarinho canta quando ele percebe que já está apto a cantar, né? Aí o medicamento não vai fazer milagre. Usa? Pode sim usar. Mas ali como suplemento ali, né? Para ajudar ela a cantar. Não para fazer ela cantar. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu joinha se gostou do vídeo, né? Um forte abraço. Até a próxima. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal